Nathan, decisão reta, decisiva, né, é tudo ou nada agora contra o esporte, como você vê esses dois jogos finais? Cara, acho que é importante a gente entrar ligado no gol como a gente falou hoje, né, ele joga com dois resultados iguais, acho que a gente tem que tomar iniciativa nos dois jogos, né, tem que fazer um bom resultado aqui no domingo pra cadenciar o jogo lá na época. Nathan, antes do seu gol, você já tinha tentado outro chute ali fora da área, você recebeu essa orientação de zero? Recebi sim, ele falou bastante comigo ontem, principalmente, né, antes do treino a gente teve uma conversa, ele enfatizou bastante isso, chuta em gol, chuta em gol, e seu gol vai sair, e graças a Deus saiu. Nathan, como é pra você voltar a jogar e voltar a jogar bem, sendo um dos responsáveis pelo jogo de hoje, ter classificado o seu tapuístico? É bom, cara, é gratificante, é ajudar sempre, né, fazer um bom jogo, e eu gosto sempre de falar da bíblia, né, eu disse que a morte e a vida estão no poder da língua, né, e eu entrei em campo e falei, hoje vou fazer um gol, falei até com a bola, falei, bola, entre lá, eu vou chutar você, você vai entrar, ô, e é bom demais, cara, fiquei muito feliz, mudei corresponder às expectativas do torcedor, da comissão técnica e dos meus companheiros de doce. Você vai conversar com a bola no próximo domingo? Vou falar com ela de novo, né, acho que tem detalhes que o time que tá ganhando não se mexe, né, então se tá funcionando desse jeito, eu vou continuar falando com ela que ela vai estar de novo. Você tá falando aí que time que tá ganhando não se mexe, isso pode servir de dica pra o próprio Dete Odão também, já que você entrou no time agora? Não, não, a minha intenção não foi essa, não, mas acho que cabe a ele, vamos trabalhar durante a semana, não é, nem de qualquer coisa, se eu começar jogando, eu entrar, eu decolgo da partida, vou fazer o meu melhor pra ajudar o Santos na primeira vez. Natan, desde quando você soube que ia entrar em campo, né, quer ver uma dúvida se o Memo poderia jogar ou não, caso o Memo jogasse, vocês ficariam no banco, ou já desde o princípio tava sabendo que ia ser titular? Eu sabia que ia ser titular, né, acho que desde a quinta-feira, eu sei se não sei, eu treinei entre titulares e ele conversou comigo, falou pra me poupar, pra ter cuidado, me alimentar bem, descansar bastante, que ele contava comigo pro jogo. E Natan, na final do ano passado, você não pôde participar do primeiro jogo contigo de lesão, né? Agora você tá indo aí, mostrou hoje que tá fisicamente preparado também, como é que tá a sua expectativa pra poder decidir pela primeira vez nos dois jogos? O B, você acredita que vem? Acredito sim, cara, acho que a gente tem que acreditar em nós mesmos, né, o CIDA pode não acreditar, a imprensa, já ouvi algumas pessoas da imprensa falar que o esporte é favorito, mas a gente acredita sim que vai acontecer no campeonato, não pela nossa força, mas acreditamos também no favorito deles.